Aqui quem fala é o Juan, bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, e dessa vez, eu não sei muito ler né, esse jogo aqui né, pontiou, eu sou, eu, eu era muito ruim, mas eu sou bom. Eu parei de fazer aquele vídeo do touro, do B, não, do P, P, R, P, que é o meu do touro, mas por que eu ia fazer coisa, eu sei, e depois como eu ia, como eu ia pra próxima, não deu certo. E aí, eu voltei o tempo, eu peguei pra parar, me chalei de novo, comecei com o tempo, e não consegui mais passar, é um jeito que eu ia ficar com ele. Tem vários outros jogos né, não tem tantos né, cadê as suas outras margatinhas? Mais outra, tu sortou dois no jogo. É muito bom a roedinha das dez, não tem um. É muito bom quando tu mata um, não é tão pequeno. O link dele está na descrição. Bora pegar esse outro imã. Não quero nem rica. Tá, deixa o tamanho. Gente, propaganda né. Ainda tô começando a escrever, que eu gosto muito de ver. Ainda não tem chamatão. E é tudo junto. Tem que escuta, mas eu acho que tem reivindicado. Não tem trabalho. Tá. Tá. Tá whole. E é tudo junto. Então eu vou ali e um trator ali. Eu vou estar assistindo até o avião. Ai ai, estou com um cento e... Dezessete? Vou dezessete, né? Eu acho uma pessoa horrível. Porra, o Carmin matou. Eu não matei nem ela. É bom essa sacola aqui. Quando a gente estica. E a gente consegue ter novas. Já perdi. Dezessete. Oxe, eu estou nessa parte que eu... Aquela parte também foi ruim. A moeda vale dez. Tá difícil pegar aqui. Uh, uma pessoa aqui já morreu. Miau... Aqui tem uma... Uma pessoa... Eu não tomarei assim... Eu não tomarei assim no sacolho não. Uh! 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 Dado um circulão bem pequenino Dado um circulão bem pequenino Deixa lá Vamos ali uma sacola Sacola Tô com 533 565 565 565 565 665 665 665 665 665 665 765 765 765 765 765 765 765 765 765 865 765 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 865 765 765 865 965 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 1065 1065 1065